O que é o anarcocapitalismo? Bom, galera, já vimos que o anarcocapitalismo e a ideia libertária, existe uma moral, uma ética, uma filosofia por trás disso. Não é simplesmente aquele caos, aquela desordem de suruba na rua e pessoas bebendo e quebrando tudo. Você imaginar isso, você apenas delimita e descreve que o Estado que tem o poder de dar ordem, que nós somos todos animais e que nós somos irracionais. Você tira a nossa razão, a nossa moral e a nossa ética. Me dá até vergonha de pessoas que pensam assim, que nós somos igual cachorros. Porque, na verdade, todo mundo tem que ter o livre direito de decidir o que quer. Agora, eu acredito por uma vertente. Se o cara pensa em alguma coisa errada, se ele pensa em praticar algum mal, se ele é psicopata, independente do Estado, ele vai agir, ele vai atingir a sua vítima, a sua presa. E se ela estiver desarmada, se ela estiver livre de total defesa, da falsa segurança que o Estado propõe, ela vai ser a presa, ela vai ser a vítima, ela vai ser atingida, ela vai ser prejudicada, ela vai se sentir prejudicada em todas as áreas da vida. Eu falo na área econômica, na área física, na área psicológica, etc. Então, você treinar a sociedade, dar uma liberdade a uma sociedade, para ela decidir o que é que ela é, para ela se autorreger, para a gente ter os seus próprios conselhos, sem detrimento de impor alguma coisa, porque é isso que o Estado faz. O Estado, ele adentra dentro do seu pensamento, ele adentra dentro do seu contexto social, da sua casa. Você pensar que menos Estado, você vai estar pagando menos imposto, vai sofrer menos agressão, e vai ter uma livre troca de interesses, troca de valores, que vai ser o mercado livre. Você vai ser mais feliz, tá? E existem alguns pontos para isso, existem alguns caminhos que podem ser traçados para isso. Vou dar o exemplo de um supermercado. Você entra no supermercado, você tem todo tipo de escolha livre, de várias coisas, vários produtos, várias marcas. Se você não tivesse... Onde é que o Estado está presente ali? Se você não tivesse Estado, onde é que você nota a presença do Estado? Em alguma coisa te ajudando, te oferecendo alguma coisa, te dando a mão para alguma coisa? Não. Você vai notar a presença do Estado ali nos preços, só nos impostos, só na regulamentação, só no preço mais alto. Nisso que ele está. Tira o Estado e você vai ter a mesma ordem de compra e venda, a mesma troca de valores e produtos. Isso é o libertário, isso é o anarcocapitalismo, é a inexistência e a escassez total do Estado. É deixar o Estado extinto para o ser humano poder se controlar e reger o seu próprio meio social que vive. Tá bom? E esse é um princípio. O outro princípio é a ética imoral. Porque assim, se tu concorda comigo que a agressão e violação do direito de toda pessoa é errado, tu concorda comigo que o Estado faz isso de forma livre e imoral. Porque ele cobra impostos, se a gente utilizar, ele dá o resto de esmola, a gente pagando tudo. Ele tira três para devolver um e tu não escolhe se tu paga certo tipo de imposto. Não escolhe se tu paga. Se tu quer comprar um produto, tu não escolhe se tu paga imposto. Então isso é uma forma de agressão. Para quem tem R$10 e para quem tem R$100 mil na conta do banco, o cara que tem que comprar uma lata de leite para o filho dele, que é mais caro, é R$12,00, ele vai estar mais atingido, é R$12,00 por causa dos impostos, ele vai estar mais atingido e vai sofrer essa agressão mais forte do que quem tem R$100 mil na conta do banco. Tudo por causa do Estado. O Estado faz esse tipo de divisão financeira. Ele prejudica os blocos econômicos. Todo país que tem um Estado grande tem um bloco econômico horrível. E é por isso que a gente está sofrendo nessa crise, nessa economia lá embaixo. Porque o Estado brasileiro se meteu muito na nossa economia, no nosso dinheiro e, enfim, fez a inflação subir. E outro ponto, tirando o moral ético, a história ética da questão, o terceiro ponto que eu falo, que eu prego, é o indivíduo, a propriedade privada do indivíduo. Tu tem que ter a tua propriedade privada. Eu não tenho poder para decidir o que tu deve fazer com ela. Se tu tem tua casa, pode ser por herança, pode ser porque tu chegou lá no local, construiu a casa e o local não tinha dono e ninguém reclamou. E assim tu assumiu o local como teu. Pode ser por isso também. Se tu tem a tua propriedade privada, pode ser até teu carro, tu mesmo como indivíduo. Se eu entrar no teu espaço e te atingir, se a gente tem uma relação de interesse, se a gente tem uma troca, se a gente tem um livre mercado, eu for um pouco a gente ter em relação à tua área de profissão, e eu for te atingir, quem é que vai me oprimir? Quem é que vai me botar uma barreira contra isso? Cara, eu vou dar um exemplo muito simples. Você já assistiu o Bob Esponja? Você vê que o Plankton, ele tenta todo dia, todo santo dia, entrar no Siri Cascudo e roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Mas quem é que defende? A polícia? Você vê a polícia chegando lá? Não, porque é um desenho totalmente libertário, vem dos Estados Unidos. O que é que você vê lá? Você vê que existem leis morais e éticas, e todo mundo sabe que o Plankton faz errado, como a sociedade trata ele como um vilão lá dentro, não precisa de estatuto, nada. A sociedade que vai tratar o vilão, o agressor, como um vilão, e você vai ter direito a se defender dentro da sua propriedade privada. Então, se eu tiver limites de barreiras na minha propriedade privada, e você entrava me prejudicar, eu tenho o direito de me defender, sim, com a força, porque é livre defesa, é poder de equivalência, isso é direito moral, e tem que ser resguardado por todo tipo de indivíduo, tá? Negar isso é dar para o Estado esse papel de defesa, coisa que ele não faz muito bem. Você primeiro é assaltado, depois faz o BO. Não primeiro você tem uma proteção lá, porque a polícia não pode estar contigo 24 horas, porque o Estado é lento. Quando você está processando alguém, a justiça é muito lenta brasileira, então, isso já não basta. Então, a questão de propriedade privada, nesse modo você tem sua propriedade privada, você tem como se defender da sua propriedade privada sem o Estado, você entende que a sua propriedade privada serve para livre troca de comércio, tá? Se você vende arroz ou vende feijão, a gente pode trocar para todos os dois à noite comer um arroz com feijão. Com o Estado isso não é possível, eu tenho que pagar imposto só por essa troca, eu tenho que pagar imposto na produção, eu tenho que pagar imposto, e sai tudo mais caro, nem sempre todos que estão ao meu redor podem pagar por isso, entendeu? Isso é o Estado, e a gente prega contra isso. Terceiro princípio, já foi explicado, a propriedade privada. E o quarto e particularmente princípio que eu adoto, que eu ensino, que eu prego, é o valor que é imoral, já é batendo de frente realmente com o Estado, na questão da segurança e educação. Então, a gente tem uma segurança, uma educação e até mesmo uma saúde miserável, cara, esmola, entendeu? É moralmente, é podre, é lixo. É isso que eles nos dão de retorno para a gente pagar o que eles... Pagar tão caro para eles nos darem isso? É sério que você disse que isso deu certo? Está tudo bem? Você não está achando que tem algo errado, cara? É sério que você está no Brasil? Bom, se você acha que tem algo errado, se tem alguma coisa te prejudicando em relação a isso, bem-vindo, cara, você é um libertário, tá? Só pelo fato de você criticar a ação do Estado, você é um libertário, você é um anarquista, você é um anarco-capitalista. Não estou dizendo que você já está pregando o fim do Estado, porque você ainda pensa em estar no campo da ideia, você não tem o meio, você não tem o argumento, você está prendendo o argumento de como chegar lá. Mas, no caso, segurança, a gente já viu que o indivíduo pode se resguardar, e se for preciso, a sociedade intervir, vai tratar ele como vilão, e todos vão se juntar para proteger esse indivíduo que está sendo atacado. Saúde, mesmo caso, tem um indivíduo na sua cidade, ele está dentro da lei da sua cidade, no Estado Unido, cada estado tem sua lei, porque era muito libertário isso. Então, pessoas que praticavam crimes aqui, praticavam ali, a cidade ia se adaptando. Então, um indivíduo que tem problema de saúde, de alergia, um indivíduo que tem problema de saúde, de não pode comer algum tipo de comida, ele vai ser tratado pela sociedade com aquelas especializações técnicas, de forma privada. Ah, Paulo, eu sou um indivíduo, eu não tenho um centavo, como é que a gente implanta isso? ONGs, simples, ONGs reguladoras de saúde, ONGs regentes, não reguladoras, regentes de saúde. Por que elas fariam isso de graça? Em troca de interesses, entendeu? Você faz, na ideia libertária, você não seria um indivíduo, você teria emprego, você poderia sair, porque você trabalharia sem esforço do Estado e você teria dinheiro daquele seu lucro por completo. Mas digamos que você é um mendigo, tá? Você compra, você trabalha para aquela empresa, tá? Ou você troca o interesse com ela, você é produtor de alguma coisa, ou você troca trabalho por atendimento, você troca trabalho por remédio, você vai trocar, e se você for um miserável de última escala, última escasse, e vai existir ONGs que vão querer aparecer para receber investimento de outras empresas grandes. Então, ela vai dizer assim, cara, eu vou ajudar aqui 100 pessoas em relação ao tratamento de fígado, porque a gente precisa de investimento para uma campanha de pesquisa e remédio para fígado. Vai precisar de olhos de alguns investidores externos. Então, ela vai fazer essa ajuda, vai fazer esse contexto. Eu não estou aqui para te dizer o meio. O meio, vários anarquistas, vários libertários estudam o meio. Cada um tem o seu. Estou lhe dando um norte, tá? Educação. Qual o problema da gente receber a educação em casa? São os mesmos livros ou até melhores. É uma prova que te diz que é burro ou não é? Muita gente vai para a escola e passa vergonha e é humilhado porque o professor não sabe se expor e só tira zero, só tira zero. Não entra na sociedade estatal. Então, assim, eu não vejo problema em você estudar em casa. Eu não vejo problema em você querer ser um autodidato em relação a isso. Em você querer ter trocas com os seus irmãos, com os seus amigos. Eu não vejo problema em você ser mais livre como um todo. e você não ter tanta regularidade, regulamentação, porque para o Estado, se não estiver legal... Quem nunca viu o Estado prendendo as coisas de um feirante na rua, cara? Quem nunca viu o Estado prendendo as coisas de um trabalhador? Isso é muito revoltante, cara. Só porque ele não paga imposto. Assim, diretamente porque ele está fazendo, tá? Porque todo mundo paga imposto para o Estado. Então, se você achar isso moralmente e eticamente certo, ok, mas sai desse canal, tá bom? Sai de perto de mim, cara. Não é viável pagar imposto por troca de miséria. É como se a minha família fosse estuprada porque o estuprador sustenta a casa. Entendeu? Não é moral. Não é porque está sendo praticado e tem um micro-retorno que é certo. Então, se fosse por isso, o nazismo era certo. Stalin fez, bota Zetum e fez, era certo. Você tem que pensar. Não adianta vir com esse papinho. Não adianta vir com um papo de... Você tem que observar a sociedade, que a sociedade vai ficar muito liberal e vai fazer merda. E os filósofos viram isso e deram o Estado porque o Estado controla as pessoas. Realmente ele controla. Mas ele cobra muito caro por isso, tá? Se você não consegue se controlar, desculpe, mas isso não é espaço para você. A sociedade não é um lugar para você. Tá bom? E agora se você consegue se controlar, se você consegue e quer investir no seu produto, quer crescer sem detrimento do Estado, bem-vindo. Isso é anarcocapitalismo. Se você prega menos Estado, se você tem um conceito de que o Estado é imoral, se você tem um conceito e a ideia filosófica de que o Estado entra e é agressor da sua família, se você não precisa, acredita que não precisa do Estado para regularizar aquilo que você já faz de bem, que é tipo se você faz alguma coisa boa e o Estado vem e olha e fala, ó, você vai pagar R$200 só porque você faz isso. Entendeu? Se você não precisa dessas coisas e pensa contra essas coisas, para dizer, meu caro, você é anarquista. Valeu, galera. Bom, esse foi mais um vídeo, tá bom? Se inscreve, deixa o like, aperta o sininho aí das notificações e, na moral, todo mundo é anarquista, todo mundo nasce anarquista. Você ainda não descobriu isso. O que é 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 o que é?